E a gente usa o João o amigo cada nota Tem coisa triste, tem até o pino, até o pino Vai acima, vai abaixo, vai ao cinto E volta abaixo, volta abaixo, volta abaixo Volta abaixo o quê? Pra vocês nem se quer trazer nada pra gente ver A gente agora vamos tocar e assim vamos ver Pode ser? A CIDADE NO BRASIL 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 RASWALT RASWALT A CIDADE NO BRASIL RASWALT Eu também gosto muito Eu também gosto muito Pelo fato da se falar Ele fala tanto que já não você a quem a quem tem de dizer Não sei a quem de dizer Alá 저 phenom Tchau, tchau. 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 Tchau.